Na quarta-feira da semana passada, nós tivemos essa surpresa do embargamento de uma parte das obras que estão sendo realizadas aqui no campus. Nós temos duas construtoras com seus carteiros de obras implantados aqui no campus, a J. Martins e a F. Ramalho. Aqui foi embargada, foi a J. Martins, que está construído o bloco 1 da expansão, esse bloco contendo 12 salas de laboratórios, o bloco das coordenações e dos departamentos e a conclusão do bloco da anatomia. Essa obra que foi embargada. Uma construtora que concorreu se achou prejudicada porque não ganhou a concorrência e achou por meio a entrada da justiça. E é por isso que foi embargada a obra. Antes desse embargamento, o período para a conclusão desta obra seria para quando? Até novembro de 2009. Era para estar concluída todas as obras. As obras do bloco 2, a parte que foi concluída no final do ano, estava sem ar-condicionado. Tanto na sala de aula quanto nos laboratórios. Mas hoje já começamos a instalação dos ar-condicionados, tanto na sala de aula quanto nos laboratórios. Exatamente tivemos início hoje. A empresa chegou aqui domingo e já começou a instalação desses ar-condicionados. É uma grande preocupação, é uma grande demanda e surge a razão dos estudantes.